Respondendo pergunta... Ah, eu vou me arrepender, eu sempre me arrependo Ô cara, pode fazer um vídeo sobre mim? Banana O que dizer sobre banana? Será que o nome dele é banana ou ele só gosta de banana mesmo? A foto dele é de um doguinho fofo, não tem nada a ver com banana Tá, ele gosta de minions, tá, tá explicado Banana parece ser um cara legal Mas o que nós não sabemos sobre ele é que ele é 90% malvado Brigou esse cara aqui Quem é melhor no fute? Você ou seu irmão? Vamos descobrir Ô! Mas cadê a bola? A Jennifer é melhor Gusta, por que você e seu irmão parecem deuses? É que você nunca viu nós depois de acordar Por que você só usa a toca? Porque o cabelo dele é lindo Ô, mas não tá tão feio não, hein Fala dele Qual que é seu personagem favorito de Stranger Fringles? Eu não quero falar sobre o meu Meu danse Aquele banguelinho delícia O que tu ia fazer se o Gabi ia quebrar o ovo na tua cabeça? Ah, eu ia matar ele Filha da puta